A Bárbara vai junto comigo nesse negócio que vai rolar em São Paulo. Minha parceiraça, parça. Como diz o namorado dela, Thiago, o namorado dela, Thiago, me zoa que eu falo parça. Com um R de franca. Tudo certo aí? Já tá, né? Bibi, Bibi, da seta, vai pra esquerda. Bora. Até o ano que vem a gente compra o avião pra gente. Até o ano que vem? Até o ano que vem a gente compra o avião. Meta otimista. É a meta baixa. A gente tem o sistema de meta baixa, meta média e meta alta, né? Aquele negócio, três metas. Aí a Bárbara inventou agora. Agora vai lá, meta baixa. Meta média. Meta média. Meta grande. Meta grande. Quero café com beijos. Quero café com beijos. Quero café com beijos. Quero café com beijos. Não, valeu. Comer um pô de beijos. A gente sai de vez. Esperou? A gente sai da gente. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vitória do meu sucesso. Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia. A gente filmando vlog, vlog filmando Snapchat e vice-versa. Snapchat é um negócio que segue as pessoas aqui, ó. Pode ser que eu comece a fazer. Só que eu não mostrei pra quase ninguém. Só meus amigos sabem que eu não leio Snapchat. Mas aí, tipo assim, vocês escolhem um cara. Tipo o Gary. O Gary americano que eu sigo, ó. Aí eu gosto de ver ele falando. E aí, Sabuquinha e galera do vlog do Sabuca, beleza? Fala, vlog. Ó, esse aqui é o Thiago Tesma. Conversei a extrema. Acabou de fazer o lançamento, né, velho? É isso aí. Tamo junto. O Thiago é o irmão do... Do rabo do cabelo. Tá gostando. Ele gosta. Tá pensando que é a esposa. Vamos ver se ele conhece a mão. Não, não. Vlog do Sabuca. Falou, galera. Valeu. Acompanhe o vlog do Sabuca. Valeu. Você já viu meu vlog? Claro. Opa. Já vi você nos Estados Unidos, que é só pra lá que ele vai. Não é nada. E a mesma casa e a mesma cidade. É só Miami, Miami, né? E Orlando, é. Os dois. É, sempre muito lá. É brasileiro. A Camila filmando ali. E Camila, quem é você? Camila Porto. Conhecida Camila Porto Camargo. Camila Porto Camargo. Ela é parente da Vanessa de Camargo. Vanessa de Camargo. Zezé de Camargo. Ébe Camargo. Zezé de Camargo. Quem quiser ouvir. É PortoCast. Não. Eu já ouvi, velho. Muito bom. E aí, Bertone. Tá vendo o que? Isso, velho. E aí, Bertone. E aí, como vai? Não é demais, velho? E aí, só focar. E aí. É, pois é. É que tem que aparecer no vlog. Eu sei. Tem que ter conteúdo pra gravar. Eu sei que tem que ter conteúdo pra gravar. Pra editar. Muito bom. E isso vai aparecer agora, provavelmente. Tem que aparecer no vlog. Olha, Leandro. Opa. Curtiu lá, mano? Cara, foi muito bom. Fez uma bagunça lá, né? Fez uma bagunça lá. Tô com muita galera. Esse é ruim. Ih, ruim. Amor, cara. Olha esse cara aqui. Gabriel Goff Marininha passou. Bora pra action sempre. Isso aqui é o estúdio do meu sucesso.com. Agora a gente acabou de vir aqui pra almoçar. A gente vai ter que inventar o que fazer agora, né, Bárbara? Porque à noite a gente tem o lançamento do livro do Rafa, Livraria e Cultura. Tem muita coisa boa pra fazer hoje, né? Inclusive tomar sorvete. Ah, é? E falar sobre negócios, né? Alô, amor. Tô te ligando de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão. Chega na hora? Na casa do Dennis Bae. Opa! Não? Opa! E aí, velho? Tudo bom, Dennis? E ó, Bárbara, olha essa vista daqui, ó. Tem autorização pra filmar dentro dessa casa, velho? Porque a gente filmou aí uns lugares aí, o shopping, os caras reclamaram com a gente, velho, que não podia filmar. Primeiro, falou assim, hein, meu cara, tudo bem? É, você tá trabalhando só vocês dois, né? É. É só pra... A gente conversando, velho. Tá bem. Obrigada, viu? A segurança vai vir falar com você. É? Então pronto, parei. Oi, tudo bem? Tudo bem? Atenção aqui do condomínio. Ih, velho, sei lá o que fazer. Eu tava trabalhando. Na onde que a gente vai daqui a pouco? A gente vai no lançamento do livro do Rafa. Do Rafa Prada. Ah, velho. O que o jacaré não... Passou da sétima série? Por quê? Aquele réptimo. Nossa! Você gostou dessa, velho? Ah, velho. Vlogger. Vamos, velho. Vamos começar lá ou não? Não, não. Tudo bom? Tudo ótimo. Rafa, minha mãe pediu pra trazer um... levar um livro autografado. Tá bom. Ah? E aí, Rafa? Você tá gravando? Puda, eu tô pensando que é foto. É pro vlog, cara. Fala, galera. Olha quem tá aqui do meu lado. Mais uma black. Roseli. Roseli. Presidente da Editora Gente. O que você tá achando desse lançamento do Rafa? O livro do Rafa é um livro que vai mudar muito a vida das pessoas, porque as pessoas têm mania de desistir das coisas bem no último minuto. Nesse livro ele mostra que dá pra ir um pouquinho além, que vale a pena esse um pouquinho além. Nossa, legal. Vale a pena. Muito top. Roseli, mostra pra mim a... Tava falando do Jerônimo agora. O Jerônimo. O Jerônimo acabou de palestrar no SDA. Olha essa notícia da Editora Gente também. Saiu no PubShare News, que é um veículo que circula no meio editorial. O negócio bom é estar em primeiro. Esse do Jerônimo. Produtividade pra quem quer tempo. O livro do Jerônimo, ele ficou em primeiro lugar da lista geral. O livro de negócio, a última vez que ficou em primeiro lugar, foi em 2013. Em 2013, três anos. Muito bem, Jerônimo. Parabéns. Parabéns. Galera, aqui é o Pedro Tabolazzi, presidente da empresa DTS Eventos. O ano que vem estaremos aqui em São Paulo fazendo um evento com o Samuel Bomba. A gente tá indo ali no Paris 6. Roseli, que lançou Jerônimo, lançou Juliano Fontes, lançou Rafa Prado agora na Editora Gente. O que você acha com essa galera toda? Tô aprendendo muito com essa galera. Tio? É. Onde a gente vai agora, Samuel? Vamos lá. Agora a gente vai comer no Paris 6. 24 horas. Obrigado. Olha essa moquinha. Agora eu tô me sentindo Samuca. Fala, vlog. Fala, vlog. Fala, black. Eu tô me sentindo. Fala, black. Fala, black. Fica o Rafa. Ah, a Fruz tá aqui, mas fica o Rafa. Sem grau. Sem grau. Sem grau. Sério? Vai lá, Dennis. Contou piada agora. Engraçada agora, hein? Uma boa. Uma boa? Não, mas boa mesmo. Essa não. Conta a boa. Essa não. Conta a outra. Conta a boa. Vai lá, Dennis. Vai uma boa agora. Tenta de novo. Vai lá, Dennis. Tenta de novo. Tenta de novo. É a câmera, né? Falei. É a câmera. Tenta de novo. Tenta de novo. Tinha uma fazenda do lado da outra. E numa tinha uma vaca e noutra tinha um boi. E aí o boi pulou a cerca e cobriu a vaca. Enquanto teve bezerro, o dono do bezerro foi no advogado, porque o vizinho queria que fosse dele o bezerro. E aí o primeiro proprietário da vaca foi lá e falou assim com o advogado. Falei, olha, aconteceu o seguinte, né? O boi cobriu a vaca, parará, mas de quem que é o bezerro? Aí o advogado falou assim, é seu. Não se preocupa não, porque a gente vai ganhar. O bezerro é seu. Aí beleza. Foi embora. Depois veio o dono do boi, vindo mesmo o advogado. Falei, cara, aconteceu o seguinte, o meu boi cruzou a cerca, cobriu a vaca. De quem que é o bezerro? Falei assim, não, é seu. Não se preocupa não, o bezerro é seu, a gente vai ganhar. Aí o cara falou assim, então tá bom, vou embora. Aí a secretária do advogado não entendeu muito não, falou assim, vem aqui, doutor. Você falou pro dono da vaca que era dele. Você falou do dono do boi que era dele também. De quem que é a final desse erro, né? Porque tem que ser de um, ó. Na verdade eu não sei se é de um, de outro. Se é que no final das contas vai ser mil, né? Só porque o elefante não usa tenis pra... Não. Porque suja. Não, tem que lembrar, cara. Porque eu tinha um site, o maior site de piadas, cara. Ô, Samuco, você não tem vergonha não? Você tinha o maior site de piadas do Brasil, sabe a piada? Então, mano. Boa noite. Falou. Eu acabei de acordar aqui na casa do Denis. Ah, que que é isso aqui, hein, Denis? Ah, ué, que segredos da audiência do 2016 ao vivo, olha esse que é isso. Fala, parça. Eu vou tomar uma banha aqui agora e daqui a pouco eu te respondo, te falo mais. No Itaim, depois do Itaim, olha pro... Caiu. Por que que você não filma com o celular? Porque essa câmera aí é muito top. Tem que usar a câmera top. Falou, Denis? Falou. Obrigadão, velho. Vambora, eu e o Eudes correria aqui, vamos almoçar. Eu tenho que... Primeiro eu vou almoçar com o grande amigo Romulo, depois a gente vai correr pra ir pro aeroporto. Eu não sei se vai dar tempo, eu tenho duas horas pro meu voo, na verdade. O Eudes tá aqui só passeios, cara. Ele acabou de voltar aos Estados Unidos. Não, cara, tô trabalhando. Agora tá aqui passeando em São Paulo. Daqui a pouco ele tá indo pra Recife de novo. Eu vou gravar um vlog em Recife também. Enfim, vamo lá. Chegando aqui agora com Romulo. Oh, e aí, viu, cara? Bem-vindo ao escritório do Finta. É a maior rede social de futebol do Brasil. Mais completa aí do mundo. Virando o Booking.com das quadras de futebol. E ajuda aí a galera a reservar a quadra. Tenho parceria já com o Ronaldo, o Neymar. Crescendo pra caramba, o Brasil inteiro agora. É Finta.com. Finta.com. Ah, massa. Você quer uma dessas? Ah, você quer uma dessas? Achei que você queria pipoca. Começando com o Gustavão aqui pra resolver a nossa página do o Samuel Pereira.com até sexta-feira. Isso aqui é o Slack. Slack é um aplicativo que a gente conversa com a equipe. Tem os temas aqui, tipo artigo do InfoMoney, evento que já foi, coisas do Facebook, imagens do Insta, enfim. Pra resolver as coisas segredas da audiência, a gente tem esse aplicativo aqui, Slack. Aqui, ó. Saiu a logo do Black. Aí ele bota aqui. Aí tem as imagens. Só imagens do evento. E aí eu converso e fico o tempo todo conectado com a equipe também pelo Slack. Aí eu moro no escritório aqui no aeroporto de São Paulo pegando o voo, né? Resumindo as pendências, né? Chegando em Belo Horizonte, meio da tarde. Agora eu vou correr pro escritório pra revisar alguma coisa que tá sendo. Vlog, alguns vídeos, perguntar essa boca, várias coisas que tem pra pôr no ar. Beleza? Tem que chegar na garagem do meu escritório porque agora eu ainda tenho que resolver algumas coisas no escritório e depois disso eu vou pra academia. Não pode parar. Energia, energia. Tem que fazer acontecer. Não pode parar mesmo. E vambora, né? Se você gostou desse vlog, não deixe de se inscrever no canal aqui do YouTube. Valeu? Até o próximo vlog. Cheguei... Cheguei, mano! Tá editando... Que isso? Pergunte a Samuca? Ah, moleque! Que inverso.